Oi, eu sou a Dona Rosa e essa é minha fazenda, a Fazenda Rosa. Na Fazenda Santa Rosa da Dona Rosa há um detalhe que a torna especial, a ovelha rosa. Conheça os instrumentos que vão aqui tocar, num ritmo brasileiro eles vão se apresentar. Marcando bem o tempo, é som deste tambor, é forte, é bem grave, assim vamos tocar. Conheça os instrumentos que vão aqui tocar, num ritmo brasileiro eles vão se apresentar. Suave e bem agudo é o som do cachixi, parece um relógio, um pulso a tocar. Conheça os instrumentos que vão aqui tocar, num ritmo brasileiro eles vão se apresentar. O grave e o ângulo, vamos juntos escutar, legal é o que acontece, nós vamos caprichar. Dona Rosa gostava muito da cor rosa, tanto que pintou a fazenda toda de cor de rosa. Sua paixão pelo rosa era tanta que ela deixava as latas de tinta rosa do lado de fora da casa para alguma emergência. Isso explica o porquê de a ovelha rosa ser rosa. Um dia, a ovelhinha distraída tropeçou nas latas e ficou toda pintada. Ela tomou banho até de chuva, mas continuou rosa. Dona Rosa adorava ver a sua ovelha assim, cor de rosa. Como as minhas ovelhas, de caras lindas assim, todas cor de rosa. Além da ovelhinha, adivinha por qual outro animal, Dona Rosa tinha um carinho todo especial? Meu porquinho rosa! Unidunite, salame, mingue, o sorvete colore, o escolhido foi você! Unidunite, salame, mingue, o sorvete colore, o escolhido foi você! Unidunite, salame, mingue, o sorvete colore, o escolhido foi você! Unidunite, salame, mingue, o sorvete colore, o escolhido foi você! A ovelha, porém, não gostava da cor rosa tanto quanto a Dona Rosa. Ela só queria brincar com os outros animais. Aés, não gostava da cor rosa tanto quanto aos outros animais. A ovelha rosa passou a se sentir diferente das outras ovelhas Que riam dela por ela ser rosa A ovelha rosa Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta O meu nome é Bela, mas me chamam de Belinha Porque ainda sou tão pequenina O meu nome é Bela, mas me chamam de Belinha Porque ainda sou tão pequenina Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Gosto de brincar, gosto de pular e com os meus amigos passear Gosto de brincar, gosto de pular e com os meus amigos passear Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Durante muito tempo, a ovelha rosa perambulou triste pela fazenda Sem companhia para brincar Eu sou Belinha, uma ovelhinha muito esperta Um dia, o galo perguntou por que a ovelha estava triste O que você entrou triste? A ovelha respondeu É porque nós somos diferentes e não temos amigos para brincar O galo, sabendo que a cor rosa era o que deixava a ovelhinha diferente Resolveu pintar-se de rosa também Eles brincaram o dia inteiro Então, os outros animais acharam divertido E também se pintaram para a alegria de Dona Rosa Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, é só uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um pato Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, é só uma ovelha! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Não, Bartolinho, esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e Bartolinho canta assim Muito bem, Palmm Nerd Muito bem! pacotá, 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 pacotá Opa cavalinho, opa cavalinho Pocotó, 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 pocotó Opa cavalinho, opa cavalinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 pocotó Opa cavalinho, opa cavalinho Pocotó, 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 pocotó Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho, opa cavalinho Opa cavalinho A vaquinha faz mumu para conversar Ela chama todos seus amigos para brincar É limosa e sorridente quer se divertir Quando vem o raiar do dia começa a sorrir Mu 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 A vaquinha me ensinou fazer o bem faz bem Ela ajuda todo mundo maldade não vem que não tem Mô, 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 mô. Mô, 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 mô. Mô, 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 mô. Um dia, porém, enquanto brincavam, caiu uma forte chuva e todos perderam a cor rosa. Mô, 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 mô. Mô, 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 mô. Menos a ovelha rosa que havia tropeçado em uma tinta especial. Então os animais perceberam que não precisavam ficar iguais para brincar juntos, pois nenhum deles era igual. E isso não era um motivo para não serem amigos. Música Olá, amiguinho, como é bom, como é bom ter você. Olá, amiguinho, como é bom, como é bom ter você. Vem cantar comigo esta canção e um abraço eu vou te dar. Olá, amiguinho, como é bom, como é bom ter você. Olá, amiguinho, como é bom, como é bom ter você. Vem cantar comigo esta canção e uma cosquinha eu vou fazer. Eles também descobriram que acolher o outro era o mesmo que se pintar de rosa para brincar com ovelha rosa. Até Dona Rosa passou a notar a beleza das outras cores. Depois desse dia, a ovelha se sentiu aceita por todos. Pela primeira vez, desde que havia se tornado a ovelha rosa da Dona Rosa, ela não se importou em ser diferente. Dó, um dia, um lindo dia. Ré, reluz, é ouro em pó. Mi, assim que chamam a mim. Fá, é fácil decorar. Sol, o meu amigo sol, lá, é bem longe daqui. Se indica a condição, depois disso vem o Dó. Dó, um dia, um lindo dia. Ré, reluz, é ouro em pó. Mi, assim que chamam a mim. Fá, é fácil decorar. Sol, o meu amigo sol. Lá, é bem longe daqui. Se indica a condição, depois disso... Depois disso... ... ... ... ...